Bom, eu acho que quanto mais não seja, pela revogação da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio, que tinha sido definida em 2008, eu acho que se joga um balde d'água fria num esforço crescente de criar linguagens adequadas ao ensino de filosofia para jovens e também para crianças. Tem coisas muito interessantes sendo feitas aí nesse sentido. E, inclusive, a criação de mestrados, profissionais presenciais em rede, com um investimento forte num programa muito exitoso, enfim, da CAPES, que foi o PIBID. E coisas notáveis, assim, boa bibliografia, muita gente engajada, as licenciaturas, o processo de formação de professores em filosofia e sociologia ganhando respeito dentro das universidades. E, de repente, se diz, não, olha, agora vocês têm que repensar isso tudo, vocês têm que dialogar com o pessoal da área de humanas em geral e com as redes, para que a gente encontre uma outra maneira de manter a filosofia dentro. E eu acho que, enfim, de novo, a ideia de diálogo com os outros campos de saber, e não apenas das humanas, mas com as matemáticas, com a literatura, com as artes, etc., eu acho que é uma visão de trabalho desejável e muito possível da filosofia, mas ela precisa, e até para eu poder atender um desejo dos alunos, uma necessidade formativa, quer dizer, ter um lugar mínimo, quer dizer, dentro do currículo. Eu me lembro das ocupações das escolas, em que os alunos de muitos estados do país, aqui no Rio de Janeiro, acompanharam muito de perto, se mostravam muito insatisfeitos com a educação que recebiam, queriam, né, a contrapelo dessa insatisfação que, precisamente, filosofia e sociologia tivessem sua carga horária aumentada para dois tempos. E eu cheguei a perguntar para muitos desses alunos por que que eles queriam isso, né, e eu estou botando alguma coisa de mim nessa síntese, mas eu escutei coisas do tipo, olha, as aulas de filosofia e sociologia são momentos e lugares onde a gente, pelo menos, pode perguntar pela falta de sentido do mundo, né, pelo sem sentido da educação que a gente recebe, daquilo que julgam que é essencial para a nossa formação. E abriam, obviamente, espaço para a literatura, para a história, enfim. Mas é curioso, né, que professores com apenas 50 minutos semanais, nas condições precárias de trabalho que tinham, tenham podido despertar, quer dizer, em alguns alunos, esse desejo de mais filosofia, de mais sociologia. Então, é muito curioso, né, que quando se promove uma reforma e se coloca uma base em cima da mesa que pretende, né, aumentar o interesse dos alunos, se tire exatamente deles, quer dizer, a possibilidade de questionar, né, essa possibilidade de tentar colocar as coisas em perspectiva, de adquirir uma visão mais consistente, crítica e autônoma dessa realidade, né, e se diga, não, olha, vamos diluir a filosofia, quer dizer, num currículo mais amplo. Isso é uma coisa, sobretudo nas condições de trabalho que todos nós temos, inclusive professores nas universidades, formadores de professores de História e Geografia, é uma coisa inexecuível a curto prazo. Então, me parece, novamente, que temos aí prejuízos substantivos, né, eu espero, de fato, que isso tudo possa ser pensado com o devido diálogo e no devido tempo.